Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando o resultado da votação que eu criei alguns dias atrás para vocês escolherem as melhores skins aqui desse novo passe de batalha, tá? Eu sei a temporada já foi lançada faz algum tempinho, vou dizer assim, não faz muito tempo, mas estou trazendo votação só agora porque eu queria esperar a galera jogar um pouco com as skins, dar uma pensada melhor para acabar votando. Inclusive quero agradecer a todo mundo que participou dessa votação, é muito legal sempre saber as opiniões de vocês a respeito dessas votações que eu trago aqui no canal, tá ligado? Mas enfim, nessa votação eu coloquei as 7 skins do passe e também a mensageira, que é a skin extra da temporada que a gente já consegue ver no próprio menu do jogo, inclusive também está no mapa. E começando então pela última posição, a skin menos votada é ela mesma, a mensageira que teve no total 246 votos. Vou falar para vocês que eu já imaginava que ela não ia ficar tão bem colocada assim, mas eu não pensava que ia ficar na última posição, tá ligado? Pelo jeito a galera não gostou muito dela, apesar de ninguém ter liberado ela ainda para jogar e tudo mais, porque às vezes muda a gente jogando com o personagem, a gente acaba às vezes gostando mais ou gostando menos, mas a galera nem precisa jogar com a mensageira já para pelo jeito não gostar dela. De fato é uma skin um pouco feinha e tal, na minha opinião é diferente pelo menos, tá ligado? É uma skin ali que tem sua própria identidade, vou dizer assim, mas acho que não agradou muito a galera, né? Ficou aqui na última posição. Se fosse a lista baseada na minha opinião, eu acho que ia ficar em penúltimo, né? Então não ia mudar tanto, porque em último ia ficar a skin que agora ficou em penúltimo, né? Que é o Bytes, que teve 386 votos. Nessa aqui eu já imaginava que ia ficar bem no fundão aqui da lista, porque desde quando ela foi vazada, vou dizer assim, no teaser que a Epic Games anunciou, né? Da temporada, essa skin já tinha aparecido e tudo, a galera já estava comentando que era uma skin feia, uma skin ruim, e realmente, né, manos, eu também concordo com vocês, o Bytes pra mim, acho que é a pior skin aí da temporada, na minha opinião, e na minha opinião de vocês, é quase a pior skin da temporada. Ela não tem, sei lá, muito o que dizer, tá ligado? É um personagem ali que tem chroma, né? Então tem o tema ali atual do jogo, só que não sei, né? Só achei feia no geral, então acho que pelo jeito, né, vocês também concordam com isso. Chegando agora na sexta posição, com 405 votos, a skin Simile. E essa aqui, manos, eu acho que tem um caso à parte, tá ligado? Porque o que acontece? A skin, né, que a gente libera, é essa versão masculina, certo? Que, na minha opinião, é uma skin que não tem muita graça, realmente, né? Mas a gente pode liberar também o estilo ali, é o gesto que transforma numa skin feminina, que é muito mais legal, tá ligado? Então, acho que a galera, né, talvez não votou muito, né, porque a skin que a gente libera em si é a versão masculina, e eu vi, né, que muita gente comentou que gostou muito, né, da versão feminina. E realmente é difícil a gente ficar comparando skin masculina com feminina, porque o que acontece? 90% da comunidade, né, prefere skin feminina. Eu também prefiro, tá ligado? Vou ser sincero. Porque meio que na vida real é a mesma coisa. Tipo, nós homens, a gente se veste de uma maneira muito mais simples, né, muito mais sem graça, vou dizer assim. E já as mulheres têm muito mais tipo de vestimento pra colocar, tá ligado? E isso se reflete no jogo. A gente pode ver que as skins masculinas, ali, tipo, padrão, vou dizer, que a Epic Games faz, não tem muita graça, né, como o Simile, por exemplo. Já a skin feminina padrão tem muito mais coisa, que a Epic Games pode colocar, né, e tudo mais, que fica muito mais da hora. Claro, né, não tô generalizando, tem muitas skins masculinas que são legais, né, skins padrões, vou dizer assim. Mas, no geral, né, skins femininas se adequam muito mais aí, né, pra ficar colocando coisa diferente, né, ficar muito mais bonito dentro do jogo. E a skin do Simile é exatamente isso, tá ligado? Tem duas versões do mesmo personagem que parece duas skins totalmente diferentes. Então, meio que é um caso à parte essa skin aqui, tá ligado? Acho que não teve tantos votos, né, porque a galera, né, pensou que a skin principal é a masculina, né, mas, enfim, né, de qualquer forma, né, tá aí, né, uma skin do passe, que eu também acho que é 50%, né, que eu gostei muito da versão feminina e não tanto aí da masculina. Enfim, agora chegando no top 5, quinta colocação, com 436 votos, a skin do Úrsulo. Essa skin, manos, na minha opinião, ficou bem legal, ficou bem diferenciada. Eu acho que eu colocaria um pouco mais acima, tá ligado? Porque eu gostei da criatividade da Epic Games, sendo bem sincero, principalmente o gesto lá, né, que é inspirado no Rei Leão, acho muito legal. E não sei, né, eu gostei do personagem, acho que muita gente gostou, né, porque ficou na quinta posição também, mas tem um ponto, né, que pesa bastante mesmo, que é a questão da skin ser bem grande, certo? Apesar de muita gente não ter liberado, eu, por exemplo, não liberei essa skin ainda, eu já sei que eu não vou gostar de jogar muito com ela, porque eu não gosto de skin grande. Isso realmente pesa muito, né? Eu sei que tem muita gente que não dá bola, né, pra isso e tudo mais, mas muita gente não gosta disso, tá ligado? Então, né, esse é um fator bem negativo do personagem, mas, no geral, acho que a Epic Games mandou bem, né, é uma skin bem criativa, é bem diferente, né, inclusive os estilos que a gente libera, eu acho bem daora aí também. Na quarta posição, agora, dando um belo salto aqui na quantidade de votos, com 807 votos, a Helena Rosa. Não tem muito o que falar dessa personagem, é uma skin de anime, né, então, automaticamente, muita gente já gosta, né, desse tipo de estilo aí, e ficou bem bonita, né, acho que a Epic Games mandou bem, no geral, que ali, o traje dela, a roupa ali, o casaco, eu achei muito bonito, né, combinou bastante com a personagem, realmente é uma skin bonita, né, acho que merece estar aqui na quarta posição também. Entrando agora no pódio, né, com a medalha de bronze, na terceira posição, com 882 votos, a Paradigma. Essa aqui não tem nem o que falar, tá ligado? É uma personagem aí, muito legal, né, visualmente falando, o traje dela, acho muito bonito também, né, na versão do set, tem a versão também sem o capacete, que é da Brie Larson, que muita gente gostou também, e a Epic mandou muito bem, né, na escolha de cores ali, né, do estilo principal dela, que a gente já libera, eu achei bem diferenciado, e é uma skin bonita, né, e muita gente já tem um carinho por ela, pela questão da história do jogo, ali e tudo mais, então já acabou se identificando, né, antes mesmo de jogar com a personagem, já tava gostando, tá ligado? Merecido aqui, terceira posição pra ela. Pra finalizar, então, faltam duas skins, a Miau Esquelética e a Gwen, e eu vou falar logo de cara, então, a skin mais votada, que foi disparada a mais votada, tá? Eu nunca fiz uma votação até hoje, que a primeira posição, né, ficou com tantos votos a mais que as outras, e claro, né, que eu tô falando da Gwen, que teve 2.251 votos, uma quantidade absurda, né, e merecido, porque de fato, é uma skin linda, né, claro, não foi criado pela Epic Games, né, uma skin de parceria, a Epic só copiou a personagem, mas, visualmente falando, é uma personagem muito bonita, que se encaixou muito bem no estilo, né, do Fortnite, na minha opinião, e é uma skin de parceria, né, isso é um negócio engraçado, porque toda temporada, muita gente reclama, né, que tá cansado, de skin de parceria no passe, mas quando vem uma skin de parceria, é a que geralmente o pessoal mais gosta, na minha opinião, acho que manter uma skin de parceria, pro par de batalha, tá de bom tamanho, tá ligado, realmente, né, ficar colocando muita skin de parceria, às vezes, dá aquela enjoada, a não ser se for de uma temporada, com temática de parceria, como foi a da Marvel, aí faz mais sentido, né, mas, sei lá, um passe de batalha comum, né, colocar duas, três skins de parceria, eu já acho um pouco demais, e eu acho que essa temporada, é que o Games mandou muito bem, na questão de variação de skins, tá ligado, tem skin de anime no passe, tem skin de animal, tem skin de parceria, então, deu aquela diversificada, eu achei interessante isso, mas, enfim, voltando a falar da Gwen, né, uma skin muito linda, merece, com certeza, aqui a primeira posição, mas, eu não posso deixar de falar, também, da segunda posição, com medalha de prata, que ficou, né, com a Miau Esquelética, com 1090 votos, parabéns pra ela também, teve mais aí de mil votos, né, muita gente gostou, mas, teve menos, aí, da metade da Gwen, tá ligado, negócio, realmente absurdo, né, a Gwen foi disparada, a que vocês mais gostaram, e a Miau Esquelética, né, falando dela agora, já tinha aparecido numa concept, ela meio que foi vazada, também, num teaser, a galera já tava bem empolgada, né, muita gente tava pensando, que é uma skin masculina, mas não é feminina, se bem que não importa muito, né, porque realmente, é um animalzinho ali, então, né, a galera não dá tanta bola pra isso, mas, no geral, né, uma skin que realmente, né, tem seu estilo próprio, né, um estilo mais gótico, mais dark e tudo mais, eu achei bem legal, né, uma skin que eu também, né, tô esperando liberar pra usar bastante, aí eu gostei bastante da Miau Esquelética, mas então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, dessa votação, né, lembrando que ela foi baseada na opinião de vocês, comenta aí qual skin você concorda, né, que realmente tá na posição ideal, ou qual skin você não concorda, você acha que ficou muito bem posicionada, outra nem tanto assim, que você gosta mais, enfim, né, fica à vontade pra comentar aí embaixo, a sua opinião também, se você gostou do vídeo, manda, deixa o likezão, porque me ajuda muito, e agradecer, né, de novo a todo mundo que participou dessa votação, ajuda bastante a saber a opinião de vocês, acho bem legal, né, a gente interagir aqui sabendo das votações, então é isso, mano, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!